olá meu povo tudo bem com vocês aqui quem está falando é Ezequiel do canal vida no sítio com Ezequiel desde já agradecendo a todos vocês né por ter assistido o vídeo tá com pouca visualização gente quem não foi lá ainda vai lá no no último nos vídeos lá né que é daqui aqui do sítio quem não conhece aqui o sítio ainda vai lá conhecer né e deixa seu like lá seu comentário né a gente tá com muito trabalho gente aí às vezes eu fico sem responder as pessoas mas é uma correria uma correria aqui na hora só fica cansado né é aquilo tudo e a gente aqui tem tem de fazer as essas coisas devagarinho desde já aí gente pedindo a vocês para vocês deixar o like né se inscrever no canal que não for inscrito né que para quem não conhece aqui ainda que tá chegando agora a gente tá começando aqui o sítio do zero assim do zero do de forma de que de horta plantação que não tem né essas coisas aqui a gente tá limpou tudo né mas ainda falta fazer a horta então tem várias coisas né e hoje no vídeo de hoje né vou mostrar a vocês né o nosso trabalho que aí meu povo voltando aqui ó nessa bomba aqui né ela lá por dentro ali naquela tomada ali tem ali já tem buraco bem ali buraco lá dentro aí a revisão dela trazê-la para cá isso aí eu e diego fizemos isso aí trouxe fica nação todinha para cá já tinha só de arrematado aqui né aí aqui essa encarnação da da água e essa bomba foi desde desde o tempo que a gente veio para cá na primeira vez que eu vim né aí não foi agora eu já tenho comprado essa bomba de faz tempo né aí ali o banheiro a encarnação entrava para lá e aqui já foi da parte dessas semanas já né aí aí botei aqui para aqui ó subindo passa lá por cima por cima da telha brasilite né tudo isso foi o trabalho que eu fiz é para fazer isso gente demorou um bocadinho porque eu tenho que estudar como é que eu vou fazer né tirei a encarnação que passava para ali que vai para dentro do banheiro né olha aqui meu povo aí aqui eu já mostrou né que a gente colocou a pia esse negócio assim aí eu já já tinha encarnação daqui né aí aqui eu vi outra encarnação que é para máquina a caixa ele mostrou tava no chão né aí eu tive essa ideia de agir junto com ele para fazer esse coisa aqui porque a gente pegava água e enchia ali enchia ali para lavar prato alguma coisa né então ficava muito ruim aí eu fiz o que a gente cortou e cortou isso aí aqui na mata aqui cortou esse pau subi a caixa para aqui para cima e fio encarnação gente ó e na caixa descendo e aqui vai para essa essa torneira vai para máquina de lavar e aquela outra para lavar prato roupa essas coisas assim né aí eu adaptei essa mangueira essa torneira aqui porque se a gente for fazer alguma coisa ali já não mexe aqui nessa né na máquina né que possa ser que esteja funcionando e lá a encarnação que vem lá de cima aí passa por cima da telha e joga aqui na caixa né e aquela bomba puxa água lá da cisterna gente aquela cisterna aqui a gente ainda vai reformar ela todinha trouxemos a máquina aqui agora a máquina vai funcionar a máquina estava parada ali coberta você vira aí no quem não viu vá lá no canal do Diego que tem essas partes aqui mostrando como é que estava a caixa no chão tudo isso e e a minha aí vai ser um vídeo curtinho é só para mostrar a vocês aí as nossas ideias aí que a gente tá tendo né para a gente não descer lá para baixo para tá puxando aí gente quem quem não precisa mais de doação tá da caixa aí que eu pedi uma ajuda para caixa não precisa mais tá a gente só tá com agora para reformar lá só a cisterna que a cisterna tá vazando não é não enche de jeito nenhum ela não enche o suficiente ela vaza aí Diego fez aqui ó essa alpenda aqui botou uma telha molho só né aí tá tudo na sombra aqui larra prato tudo isso né gente é isso aí esse foi o vídeo de hoje aí mostrando isso aqui a vocês tem algumas peças aqui ainda e eu ainda vou fazer algumas coisas na adaptação aqui da isso aqui que é da máquina ainda vou ver como é que eu vou fazer acabei de almoçar agora vou editar o vídeo para ainda para postar para vocês lá para mais tarde mas para mais tarde vocês verem aí tá ok meu povo esse foi mais um vídeo aí do canal vida no sítio com ezequiel se vocês gostaram deixa seu like seu comentário se inscreve no canal né essas ideias aí gente aí ó improvisa aí ó né aqui que a gente espera para comprar tijolo né não vai dar agora né gente aí a gente tem que trabalhar com o que tem e eu e de encanação eu entendo um pouco né de encanação não sei fazer muito bem mas dá para tapear a engenhoca aí né é isso aí é como a água vem lá da bomba bomba puxa lá da cisterna tem uma bomba que vem lá de baixo do poço aí só vai para casa para casa lá da a casa lá central né que é a casa da cunhada que vem aqui de da cunhada do Diego né da esse cunhada que diga aí de lá vem para cá para a coisa ali para cisterna da cisterna gente puxa para cá só que essa bomba essa essa coisa aqui eu já tinha feito como a caixa caiu antes da gente antes da gente vir para cá né a caixa tinha caído quebrou tudo tal aí pronto aí ficou ficou sem água aqui aí minha sogra estava descendo lá para baixo e ela não pode já tem problema na mão né nas pernas né gente aí ficava muito ruim para carregar água então eu a gente fez a sisteminha aí para aí é aqui já tá lavando aqui ela tá contente que só agora porque tá lavando aqui não desce mais para lá né gente então abraço aí para todos fique com Deus e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tá gente fui é é é Obrigado.